Olá, irmãos. Meu nome é Everton Viegas, sou da cidade de Candelária e vim estar compartilhando com os amados hoje um regar do Aperfeciamento dos Santos 23, que trouxe muitos pontos importantes para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida com Cristo. E eu indico, então, a todos aqueles que não assistiram que assistam e aqueles que já assistiram que revisen. E um dos pontos que eu queria compartilhar com os amados, que me chamou a atenção, foi a respeito da discussão com os incrédulos. Muitas vezes a gente entra nessa contenda, nessa discussão, e não é isso que Jesus quer. Primeiramente, Jesus quer de nós, que a gente venha conhecer a palavra, ter uma vida prática com essa palavra, ou seja, ter essa intimidade. É, porque no momento que eu tenho a intimidade com a palavra, tendo realidade, realidade, essas verdades de Deus, toda vez que uma pessoa tiver uma dúvida, tiver um questionamento, através dessa minha intimidade, que é uma realidade da vida divina, o conhecimento mais a prática, eu vou saber esclarecer aquela dúvida da pessoa. E aquela pessoa, então, ela vai ficar ali esclarecida e ela não vai ter argumentos para rebater a verdade de Deus. Amém? Então, eu não preciso discutir, eu não preciso causar polêmica nem desconforto, pelo contrário, eu tenho que, através dessa minha intimidade, do meu conhecimento mais a prática, trazer a verdade e o esclarecimento, trazer a luz para aquela pessoa, porque ela necessita da verdade. Amém? Então, esse foi um ponto muito importante, assim, que às vezes a gente se perde muito nisso e acaba, às vezes, envergonhando o nome de Cristo, porque as pessoas fazem questionamentos que nós não sabemos responder. As pessoas questionam coisas que, às vezes, a gente fica embananado por não ter esse conhecimento, essa vida prática, essa intimidade com Cristo, para tirar a dúvida daquela pessoa. A gente, geralmente, acaba discutindo, né? E ficando, muitas vezes, irado, porque a pessoa não acredita no que a gente acredita, tá? Mas só que a gente não tem essa vida prática para trazer isso com realidade, essa intimidade, para trazer a realidade e esclarecer a dúvida daquela pessoa. Um outro ponto importante, sim, que eu vi que Deus trouxe, que foi a questão da nova aliança e da antiga aliança, né? E que há uma grande confusão, hoje, a respeito dos dízimos, né? Que muitos pregam e falam que o dízimo já foi abolido, que não há mais a necessidade. Mas é muito claro, na nova aliança, né? Que os dízimos, hoje, eles estão inclusos dentro das contribuições que são feitas pelos santos, por aqueles que Deus chama, né? Por aqueles que Deus traz para a casa dele, né? Deus, então, agora pede as contribuições. As contribuições estão inclusos, o dízimo e a oferta. E o dízimo, né, é algo que a gente deve cumprir, porque ele está na legislação espiritual. E a oferta é algo que vem de acordo com o teu amor, o teu expressar de amor por Cristo. É algo que Cristo fala ao teu coração e você cumpre. Não é algo já pré-determinado. Não, é algo que o Espírito é que vai determinar a quantia e o valor. E o correto, então, hoje é a contribuição. Então, hoje nós contribuímos, né, com o reino de Deus. E dentro dessa contribuição está o dízimo, está o cumprimento da lei, que é a décima parte, né, dos rendimentos. E isso foi algo, assim, que trouxe bastante esclarecimento. E esses dois pontos foram os que mais me chamaram a atenção. Mas teve muitos outros, mas era isso que eu queria deixar para os irmãos, assim. Que eu vi que é algo bem importante para que a gente saia dos enganos. Tá? E essa mensagem, ela trouxe bem isso, assim. Que nós não devemos mais ser senhores de nossas vidas. Mas a gente tem que estar pronto e disponível para servir a Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. E aí E aí E aí Obrigado.